Esses são os patriotas do Brasil. Apocalípticos, né? Eram fundamentalistas que achavam que ia ter um apocalipse e que daqui ia ter aquelas praças que foi nisso. Eu, como o aparelho é meu, quando você faz o serviço para os outros, profissionalmente, você tem que botar a peça certa. Teria que procurar esse condensador eletrolítico. Olha, o condensador eletrolítico, ele tem fluido eletrolítico. O fluido eletrolítico, o fluido vaza. Ele está quente. Ele está ligado mecanicamente ao motor. Termicamente ao motor. O motor está quente. Ele está quente, vaza fluido. Então, uma das seções dele de meio microfarad estava assambada. O que eu fiz? Peguei dois condensadores de um microfarad, liguei em série, deu exatamente meio microfarad. Cada um deles 250 volts, um total de 500 volts. Está de sobra, porque o original é 300 volts. Então, eu estou de sobra. Essa substituição é positiva e vantajosa. O capacitor não tem que ser eletrolítico. Ele precisa ter capacidade. Ser um capacitor. Entendeste? Então, aqui eu utilizei, porque é para mim, porque eu não tenho frescura. Isso aqui é isolante líquida. Se compra na proése. Ok, vai seri.